Pastores e missionários desempenham um papel especial no Ministério Evangelístico da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas muitas vezes é a dedicação dos membros que faz a diferença. Chennai, localizada no sul da Índia, é a quarta maior cidade do país. Uma senhora especial chamada Fulana vive aqui rodeada de vizinhos. Ela desenvolveu uma relação especial com as pessoas da sua comunidade. Fulana investe o seu tempo na pregação das boas novas que aprendeu. Aqui ela é amada e respeitada porque demonstra grande interesse pela vida das pessoas. Fulana aproveita todas as oportunidades de cada encontro para deixar uma impressão semelhante à de Cristo em cada pessoa. Com passos firmes, ela aborda cada pessoa, deixando um sorriso, uma oração ou um panfleto. Este é um exemplo vivo do método de Cristo no Ministério. Jesus misturava-se com as pessoas e mostrava-se simpatia. Ele ia ao encontro das necessidades e conquistava-lhes naturalmente a confiança, antes de convidar cada pessoa a segui-lo. As pessoas desta comunidade e da igreja local gostam de visitar a Fulana aos sábados à tarde. Nesta casa, eles cantam muitos hinos bonitos, oram sobre as suas necessidades e estudam histórias da Bíblia, que muitas vezes proporcionam percepções valiosas. As visitas que ali chegam pela primeira vez e os membros regulares da igreja estão gratos por poderem ler versículos que falam sobre um Deus que os ama. Devido a estas visitas simples e amigáveis, os seus vizinhos têm demonstrado interesse em aprender sobre a fé adventista do sétimo dia de Fulana. Quando me sento com as pessoas, deixo-as fazerem-me perguntas. Elas dizem que estão muito felizes e que essas histórias as ajudam. Eu explico-lhes a Bíblia. Quando me encontro com elas pela primeira vez, não lhes falo sobre o sábado. Apenas lhes falo do amor de Deus, que Ele as criou e que as ama. Quando partilhamos este amor uns com os outros, elas dizem-nos, há tantas coisas que queremos aprender. E por fim elas dizem, estamos muito contentes com as ideias que transmitiste. Agora diz-nos onde é a tua igreja. Queremos fazer uma visita e prestar culto contigo. Durante o momento do culto, as pessoas têm a oportunidade de falar sobre os diversos desafios que têm de enfrentar. É um momento informal para que façam perguntas e encontrem ajuda em Deus e nos outros. Através de uma amizade genuína e do desenvolvimento de uma relação, Fulana tem conseguido levar muitas pessoas a Deus e à mensagem do advento. Muitas já aceitaram a sua fé e decidiram batizar-se. Neste momento, ela está a ajudar com nove pessoas. Ora, por favor, pela irmã Fulana. Peça força e tato para que ela continue a falar do amor de Jesus de forma prática. Fulana espera que muitas pessoas em Chennai, na Índia, encontrem esperança e restauração através do Evangelho. Obrigado pelas suas orações e pelo apoio em favor da missão adventista. Legenda Adriana Zanotto